A gente tá querendo, irmão. A gente tá correndo, a gente tá correndo. Tá fechado, vocês três, então? Tá fechado, vocês três. Vocês três tão fechados? Não, vocês três, não tem. Tem cara que não tá feliz com vocês no grupo. Vocês tão festando. Vocês tão festando, irmão. Vocês tão festando. Deixa o desenho falar. Deixa o desenho falar. Fala aí, Zezinho. Quero ouvir você como capitão. Fala aí. Tem alguém que não quer a gente no grupo aqui do Jogador. Não, não quero saber, não. Ninguém vai lá chegar. Zé, Zé, Bernardo, Zé e Bernardo, seja um homem, mano. E fala pra nós aqui agora o que vocês falaram. Na frente de todo mundo, que vocês falaram. Não teve nenhuma festinha, mano, que vocês foram. Seja um homem e fale na nossa... Bernardo, não teve nenhuma festinha. Irmão, deixa o cara falar, mano. Não teve, Bernardo. Nenhuma festinha. Tudo não tá sendo homem, mano. Vocês tão jogando aqui pela presença. Corre, entenda bem. Entenda bem. Bernardo, você vai no bolo agora, porque você tá com os caras. Nós não queremos vocês. Nós não queremos vocês três. Você, você e você não são bem-vindos do Rio Branco. Você é estreito. Você não tá correndo, irmão. Boteiro, vou falar de novo. Boteiro, vou falar de novo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você tem uma mensagem tua que você mandou pro amigo meu, antes do campeonato, que você dizia, vamos roubar lá no Rio Branco. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu tenho essa mensagem. Eu vou te falar uma coisa. Vai roubar em outro lugar. Não, irmão. Não, eu vou te falar que... Irmão, ano passado, eu jogo aqui de graça. Eu não quero saber. Você veio pra ter pesquisa. Acusou bem-vindos do dia. Acusou bem-vindos do dia. Acusou bem-vindos do dia. Acusou bem-vindos do dia. Eu acho que você não jogou, né? Eu machuquei. Eu machuquei. Eu machuquei. Eu tô, mano. Mas assim, ó. Eu me dedico. Só um dia assim, ó. Ó, vocês três. Enquanto vocês três. Enquanto vocês três estiver no elenco, nós não queremos vocês. Nós não queremos vocês. Você tem que ter um critério pra você não querer a gente. Não, o critério é que não estou jogando. Não, não é. Tá bom. Vocês não estão jogando. Só um cara de três que não está terminando. Você está se arrastando em campo, Zezinho. Cara, você era o que eu sou seu lado. Zezinho, você foi o pau no pé, craque, não. Mas você não está correndo. Você não está correndo, velho. Você não está correndo. Você não está correndo. Nossa, o outro está aqui. Você não está correndo. E tem outro jeito, ei. E tem outro jeito. Eu não tenho coragem de vir conversar comigo. Depois que acabou de falar com o outro. Como é que eu faço a vocês 30, cara? Não é que eu estou muito a cabeça atida. Trinta? A gente está com o meu, senhor. Você precisa de dar a gente que a gente não está me dar a cabeça quente. Você deu 10 passos e mais pra mim no jogo, irmão. Você deu 10 passos e mais pra mim no jogo, irmão. Você deu 10 passos e mais pra mim no jogo, velho. Ô, Léo. O Igor está melhor que você, velho. Ele é banco. A gente não entende isso. A gente não entende isso. Você está sendo escalada porque o Itamar está mandando. O Itamar está mandando escalar você, velho. A gente está de olho. A gente está de olho, velho. A gente está assistindo o jogo, velho. Você não está mexendo com criança e com bobo aqui, meu irmão. Essa torcida aqui é difícil. Aqui não tem criança, não tem ninguém. Vocês estão roubando o Rio Branco, velho. Vocês estão roubando. Vocês estão roubando o Rio Branco, velho. E a mensagem que você mandou para o cara antes do campeonato que vinha roubar aqui no Rio Branco? Pô de Deus, tem papo de resenha de jogador. Ah, resenha. Roubar o que? Eu vou falar pra vocês. Eu tenho a mensagem. Você está subindo aqui, velho, falou? Você quer? Você quer? Olha outra hora isso daí. Já está começando a passar a escala. Então eu vou colocar o Rio Branco. Vocês três, Fernandes. Seja claro que a gente está fazendo uma hoje, vocês três. A organizada não quer vocês. Beleza? Não só a organizada. É a cidade do Rio Branco. Vocês dois estão falando aqui. E tem outro jogador que apoia o Freire também pode ir embora junto com eles, tá? Vem apoiar eles aí, tá? Pode ir embora junto com eles, tá? Arroio. Não compra essa briga não, Arroio. Não compra essa briga não, velho. Eles me dão um dia pra gente sair. Você é fera. Você joga muito ruim. Faz aí. Mas não compra essa briga não. Vamos lá pra vocês. Vamos lá. É o que eu falei aqui no dia. É o que eu falei aqui no dia. É o que eu falei aqui no dia. Eu sou o senhor. Olha já cheia. Vamos lá. Olha já. Vamos lá. Obrigado.